Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo e Timarço da Globo. Tudo bem Arnaldo? Tudo certo maestro? Beleza. E fala galera, beleza? Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo pra vocês Fortaleza e Flamengo galera, é isso aí. Fortaleza e Flamengo nesse belo pet BMPs né galera. Estamos aí no Castelão, no estádio do Fortaleza né galera. Então já chega deixando like, se inscrevendo no canal pra fortalecer, beleza? Tamo junto, fica aí com a gameplay galera. PES 2020 topzera, atualizadíssimo aí pelo pet BMPs né galera. Tamo junto então, fica aí com a gameplay galera. Vamos que vamos. Bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você. Bola em profundidade. Desarmou, foi limpo. Tentou o passe, boa bola tocada. Experimentou! Do Flamengo! Pro fundo da rede! Sai pra comemoração! Tentou o passe. Tentou o passe. Tentou. Tentou o passe. Viu? Tentou o passe. Viu? Tentou? Tentou o passe. C энергie. Boa bola Bruno Henrique Trabalhou, linda bola Daí E de quem é a sobra? Grande defesa Pode clarear pro chute Tentou o passe Boa bola tocada William Arão Everton Ribeiro Recebeu, botou na frente Bateu direto Entrou Gol 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 Dominou E ele vai Tirar do goleiro E mandar pro fundo da rede 2 a 0 2 a 0 Veja ali a cronometragem 58% de bola rolando E 24 minutos de bola parada Um pouquinho abaixo Do pretendido pelos organizadores do futebol mundial Isso é bom, hein? Os organizadores do futebol Mas é um negócio de FIFA Tentou o passe Everton Ribeiro Dominou Olha a oportunidade aparecendo aí No seu estilo Carregando, conduzindo, criando Tentou o passe Mais à frente Tá passando e pedindo Aí tentou o passe Mais à frente Falta nele E a falta sobre ele Bate pro gol Pra fora Incrível Incrível A pita, fim de papo no primeiro tempo. Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo. Na tela da Globo a partir de agora para você. Bruno Henrique, Everton Ribeiro e a falta. Experimentou e jogou alto, jogou sobre o gol. Tentou o passe, boa bola tocada. No seu estilo, carregando, conduzindo, criando. Recebeu em profundidade. Conseguiu trabalhar bem. Tentou o passe, boa bola tocada. Everton Ribeiro, mais uma bola longa. Tentou o passe, ele bateu para o gol! 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 Gol de centroavante, que conhece a grande área, que está sempre atento. Que qualquer bola que aparecer, ele não tem que pensar duas vezes, não tem que ajeitar. Tem que bater de primeira da maneira que bateu. Gol! 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 3 a 0. Está aí! Ali dentro da área, ele é mortal. Se der espaço, se bobear na marcação, ele bota para dentro. Gol! 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 Chega rasgando e tirando dali. Desvia para a lateral. William Arão. Dentro do passe longo, buscando em profundidade. Recebeu! Botou na frente! Mais uma bola longa. É isso aí, galera. A fim de papo! Vitória do Mengão por 4 a 0 aí. Para cima do Fortaleza, galera. Obrigado por assistir. Tamo junto, galera. Até a próxima gameplay. Falou! warm... 哇! E aí... ...